Estou as góspelas de dedo do otário Arábanasso, porque eu estou brincando com a minha palavra Aráidecã, darábanasso, indecã, darábanasso Aráidecã, darábanasso, indecã, darábanasso E todo o Brasil vai saber que eu sou Deus Aráidecã, darábanasso Aráidecã, darábanasso, o que o Brasil está passando é só o começo Aráidecã, darábanasso, que o Brasil está passando é só o momento do teu danfabeto Aráidecã, darábanasso, indecã, darábanasso Eis que muitos vão descer a serpultura, darábanasso, indecã, darábanasso E o Brasil vai passar por grande campo Aráidecã, darábanasso, indecã, darábanasso E toda a terra vai saber que eu sou Deus Aleluia, aleluia, aleluia Arábanasso, muitos estão gritando com a minha palavra Arábanasso, adecã, darábanasso Muitos que estão dizendo a nossa, Senhor, Senhor Arábanasso, não herdarão o reino dos céus Porque o reino dos céus não entra pecado Arábanasso, indecã, darábanasso Ai, Deus, Deus, Arábanasso Muitos vão descer a serpultura Arábanasso, indecã, darábanasso Muitos pastores vão descer a serpultura Arábanasso, indecã, darábanasso E aqueles pastores grandes Eu vou derrubar Arábanasso, indecã, darábanasso Porque eles não estão exaltando o meu nome Mas se o nome deles, aráí, indecã, darábanasso Aleluia Toda a terra vai saber que eu sou Deus Aleluia Aleluia Aleluia, Senhor Jesus Aleluia, Deus Aleluia, Deus Aleluia, Deus Aleluia, Deus Aleluia Aleluia, Deus Aleluia Muitos cantores Muitos pregadores Muitos pastores Seja a confiança, seja a vida que você aceita a família Aramanás, seja a família E as daqueles que lhe evitar Aramanás, porque isso é só o final